Ora viva, bom dia minhas amigas, está tudo bem por aí? Minhas amigas, tem feito aqui um frio, aqui pelo menos na nossa casa, na nossa freguesia e pelo menos na zona aqui queimou tem feito um frio que não está para brincadeiras, minhas amigas e meus amigos o frio é tanto que a gente até, a Alice acordou com a pequenininha aqui toda cortada e ela ontem não tenha, é o frio que faz de madrugada as nossas roupas, minhas amigas, é água pura de gelado e até tem aqui golpes nas mãos do frio, ó vão ver esses golpes, isso é do frio vão ver o frio é imenso, 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 imenso está sol, oxalá que a sol é acaça mas o ontem também faz assim, solém e depois da parte da tarde o sol foi-se embora e é, oxalá que faça assim, bastante colorém mas está muito frio aqui dentro não sei se é pelas paradas que estarem todas encharcadas de água se essa água faz com que a casa fique gelada não sei, minhas amigas, está só seca e a gente não consegue abrir a janela porque está muito frio temos tido aqui temperaturas de madrugada muito geladas e a gente tem cobertores e tudo nas nossas camas eu até ontem disse ao José que era para pôr um cobertor na janela porque estava mesmo muito frio, muito frio mas pronto, faz parte, não é? e gosto sempre de dizer, sei não é que está frio aqui porque vocês também dizem que faz frio e foi lá aí do que vocês morrem mas pronto, minhas amigas mais um dia de conquistas de muitas coisas um dia de cada vez vamos fazendo o que a gente tem que fazer, não é? e são 20 para as 10 mas eu hoje, minhas amigas, eu tenho acordado sempre sete mas eu hoje, o comer assim também estava bastante frio e fiquei até às sete e meia na cama permiti-me como assim, pronto, eu não tenho assim, grande desejo nada assim para sair para fora, sabe? de crianças nem nada para a escola mas eu quero ter sempre essa rotina porque eu acordo sete eu consigo ter tudo praticamente organizado mas tem dias que o corpo vai abaixo e sente frio e apetece estar na cama e então eu permiti-me se fosse ontem, por essa hora eu já tinha gravado mas pronto, estamos aqui a Alice está a comer aqui no meu lado e este aqui com um cafézinho na mão para aquecer aqui as mãozinhas porque realmente está muito frio minhas amigas o nosso cafézinho aqui há nossa saúde há saúde que precisamos todos de ter para fazermos o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia e não só não é? superar alguns obstáculos porque vamos conseguir com certeza quero também agradecer a muitas amigas que me felicitaram no Messenger por eu ter assim essa coragem de estar aqui falando na palavra de Jesus para vocês sem minhas amigas de quanto eu puder é ver ficar sempre aqui a dar uma palavrinha a vocês e amém à minha família não é? porque elas estão montando e vindo e é uma coisa que eu amo fazer e gosto de ajudar as pessoas naquilo que eu acho que ajude que é vocês estão mais calma vocês veem que é tudo normal que tudo vai passar isso é uma fase e as pessoas sabem que a vida é feita por fases não é? é como a gente vai assim numa estrada a gente vê árvores depois pode ser que venha uma parte só da erva depois vai uma parte com casas que é quando se passa pelas pequenas cidades depois torna e a vida é assim a vida é feita de fases e todos nós temos que passar por elas por isso eu gosto sempre de dar uma palavrinha a todos porque a mim também faz muito bem então bora lá tomar o nosso cafezinho bem haja a todos muito gostoso esse café dizendo que esse café foi feito aqui pelo seu José e o seu José não quer dizer o segredo quer botar aqui no café não sei não estou com o meu livro com o café mas é diferente assim a espeminha é diferente fica com o café mágico só se as minhas mãos estão uma coisa diferente é verdade lá se vai aqui maravilha esse café uma maravilha minhas amigas ok amor está-se com o freio vamos já disse tem um golpe bem aqui na boconha pronto bora lá então aqui para a nossa leitura minhas amigas antes de eu ler eu quero dizer aqui uma coisa acerca da receitinha 2 eu não sei se vou gravar a receita porque é uma coisa muito simples e toda a gente sabe fazer que é uma salada de atém não é muita gente sabe fazer isso não tem nada que mostrar vocês sabem que nem todos os dias fazemos coisas mais glamourosas não é assim é simples mas também é muito fácil demais não quer dizer que depois de fazer depois de estar pronto ontem até posso mostrar foi como eu disse ontem podemos ser pobres mas dar o requente àquilo que nós estamos e acho que ter a requente não tem nada a ver com com os estados da pessoa não é não quer dizer que a pessoa seja eu esteja uma casa rica para ter o seu requente eu aqui há uns tempos atrás uma senhora disse-me que eu não tinha requente nenhum que eu nunca chegaria a ter a requente mas requente ela também não me explica a que nível eram não é porque cada pessoa tem o seu requente cada pessoa tem a sua maneira de ser não é faz as coisinhas da maneira que acha que é bonito por isso é que eu digo podemos ser pobres não ter grandes coisas grandes travessas grandes grandes toalhas de mesa grandes panos bonitos para misturar por baixo das coisas que a gente está misturando mas podemos ter assim o nosso amor àquilo que a gente faz eu acho que se espera tudo o requente é o amor que se dá àquilo que nós fazemos à paciência que nós temos que ter e isso tudo junta depois o nosso agrado à nossa família sei que muitas pessoas às vezes com a correria do tempo principalmente às pessoas que trabalhem para fora não quer dizer que as de casa não trabalhem mas as que trabalhem para fora minhas amigas não têm aquele tempo às vezes aquela paciência para estar a colocar em pirex e colocar em travessinhas que vai mesmo da panela mete-se a panela em cima da mesa e eles dali vão tirando no dia a dia quase sempre é assim mas quando vocês puderem não guardem para dar este carinho só às visitas não guardem para mostrar o agrado só às pessoas de fora mostrem às pessoas de casa façam o agrado de ir na mesa coloquem uma coisinha diferente ou uma vasinha de fluj ou eu já disse aqui no canal que eu gosto de fazer mas aposta só que não tem possibilidades para isso não a nível financeiro mas a nível de muita coisa mas eu gosto de trabalhar com a aparência nas travessas aquilo que eu posso que eu acho que estou dando algo em mim de alguma maneira à minha família não é não guardar ai que prato de lente ai que travessa de lente ou eu vou guardar para a festa de Natal ai eu vou guardar para a festa não sei das quantas as festas estão todas canceladas como vocês virem já vai fazer já vai fazer dois anos por isso minhas amigas não guardem porque a gente nunca sabe o que é que acontece no dia a seguir não se guarda as coisas só posto fora vamos guardar e dar amor às pessoas que estão cá dentro então bem de vez em quando vamos fazer um agrado com aquela travessa linda com aquela toalha mais bonita guardar por exemplo havia o dia dos namorados eu sei que muitos casais dizem assim ah já namorei já casei já não é para mim namora-se todos os dias então a gente está com aquela pessoa todos os domingos vamos fazer um agrado na mesa uma luação aquela luaçinha que a gente já não usa há tanto tempo então o marido vai reparar oh estamos luação nova sabe porque os homens são mais dispersos do que as mulheres ou os filhos oh ah então o que é que vai ver e então vocês dizem somos nós a nossa família a gente também merece sabe acreditem que essas pequenas coisas fazem toda a diferença ao longo destes anos eu fui aprendendo isso tudo o que a gente faz pequenina é nas pequeninas coisas nos pequeninos gestos nos pequeninos mimês que a gente dá é que faz a recordação não pensem que é dar presentes claros que faz a pessoa ser lembrada todos os dias há uma maneira de amar a pessoa há homens que dão flores há homens que gostam de presentear as mulheres com outras coisas e há maridos que gostam de ajudar as mulheres em casa há uma maneira de mostrar o amor a elas como as mulheres igual há muita maneira de mostrar não é preciso estar dizendo todos os dias é amo é amo é amo é amo sabe mas e aos nossos filhos igual sabe e os filhos acabam de bastante tempo depois quando algum amigo que for menos bonzinho ou seja aquele amigo que vai descarrilhar o vosso filho eles dizem não a minha mãe faz coisas tão boas a minha mãe ai não que ele dia é nosso sabe e isto vai ficando nas cabeçinhas desde pequenin até grande e isso faz com que eles depois dizem não a minha família temos o dia da família por isso é que quando eu comecei assim o canal ele dizia que o domingo era o dia da família mas família todos os dias sabem por isso vamos ter atenção com os nossos cá de casa com quem morar na vossa casa vamos ter essa atenção porque ser pobre não quer dizer que não podemos fazer nada tá bom ser pobre às vezes temos também as nossas virtudes e ser pobre não é vergonha mas ter atenção também porque o pobre também pode viver à sua maneira mas às vezes também e quase sempre são os mais felizes porque o dinheiro não traz felicidade o dinheiro é preciso é necessário ter dinheiro para muitas coisas várias coisas da vida mas também só ter mansões grandes e ter carros de marca à porta e às vezes não são felizes dentro de casa falta alguma coisa e é dessa tal coisa que falta que eu estou a falar que é o carinho familiar que é uma coisa que devemos trabalhar hoje em dia porque o demônio para aí está fazendo muitas coisas que está roubando muitas famílias e como é que eles roubem as famílias como é que o diabo está entrando nas nossas casas através do telemóvel e de outras coisas quantas famílias não têm para aí não estão para aí cada um com seu telemóvel na sala já não veem televisão já não veem filmes já não falem já não conversem porquê? porque o telemóvel é bom a neta é boa mas também temos que ter os mamães e a família não é? eu acho que devemos tomar conta disso por isso minhas amigas vamos agora então para o nosso evangelho diário vamos ver o que é que nos cabe uma vez para fazermos alguma coisa que se calhar escapou da ideia e o livrinho vá-nos fazer lembrar não é? hoje é quarta-feira hoje é 5 de janeiro muitos parabéns para as pessoas que fazemos hoje hoje é dia de São João Nepomuceno São João Nepomuceno e a leitura começa assim depois de ter matado a fome a 5 mil homens imediatamente Jesus obrigou os seus discípulos a embarcar para chegarem primeiro que ele à outra margem do lago a Bethsaida enquanto ele despedia o povo depois de os ter despedido retirou-se para o monte a fazer oração chegada à noite encontrava-se a barca no meio do mar e ele só em terra vendo-os cansados de remar porque o vento lhes era contrário cerca da quarta vigília da noite foi ter com eles andando sobre o mar e fez menção de lhes passar adiante quando eles ouviram caminhar sobre o mar julgaram que era um fantasma e gritaram porque todos ouviram e se assustaram mas logo ele lhes falhou e disse tente confiança sou eu não te mais subiu em seguida para junto deles na barca e o vento seceu ficaram extremamente estupefactos pois não se tinham dado conta do que se tinha passado com os pais a sua inteligência estava obscurecida agora vamos para o resumo tal como os discípulos também eu sucumbo muitas vezes perante as adversidades da vida ajude-me Senhor a conciliar a minha relação de amor com Deus Pai para confiar plenamente nele Jesus Cristo ressuscitado e vivo para sempre conheces-me bem e sabes quando os problemas e dificuldades surgem na minha vida estás lá para me ajudar e dar forças para enfrentar e ultrapassar o que viver concede-me a graça do amor e da confiança na tua presença nem mais minhas amigas está tudo dito aqui não é a gente sabe quando a gente tem problemas assim como doenças e outras coisas não são doenças as tevias dificuldades da vida financeira a nível espiritual sei lá traições tanto a nível de amizades como de maridos a mulheres a filhos que caem em certos vícios cada família passa a sua maneira cada família tem a sua maneira de levar a vida não é há muitas mulheres e muitos homens que conseguem resolver os seus problemas há outras que não há outras que além desses problemas com os filhos há pais que a maneira deles é aprofundar isso mais de repente no álcool porque não conseguem resolver o problema dos filhos e talvez de uma traição que a mulher tivesse dado eles acabem por mergulhar em outras coisas não sabem responder aos problemas e jovens também acabem por se amargurar em certas drogas em certas amizades que não deviam e estamos aí no princípio do ano para refletir e saber realmente o que queremos para a nossa família será que um problema vá-nos por debaixo dos razões e não conseguimos dar conta e deixar a nossa família mergulhar igual porque a pessoa que está com depressão principalmente as mulheres e também homens que fiquem com uma depressão profunda não conseguem fazer nada não se levantem da cama até que fazem a sua vida mas muito depressa vão abaixo tenho aqui algumas pessoas aqui no meu canal que realmente em certas datas elas mergulham e vão outra vez abaixo não conseguem nunca conseguir ultrapassar aquela dor aquela perda que têm com os familiares não é enfim e está dizendo aqui que está sempre ali para a gente contar sempre com ele que ele não está esquecido de nós pelo menos é o que a nossa leitura diz hoje aqui não tememos a gente pode estar descansados que por mais que a gente passe na nossa vida é como um barco que é que me está aqui a gente não deve-se temer porque ele dá-nos a mão mas às vezes a gente com o dia-a-dia com o correr das coisas a gente esquece que Jesus está ali pelo menos há pessoas que já não acreditam que Jesus está ali muita gente conforme a vida que levavam levaram e estão a tentar mudar para o bem agora no princípio isso é um percurso longo a fé é acreditar na palavra dele e acreditar que tudo vai mudar a fé é acreditar no escuro a fé a fé a gente tem que acreditar que tudo vai correr que Jesus que é o melhor da gente senão ele não morria para nos salvar e eu já disse muitas vezes quando a gente tiver problemas vamos olhar para o crucifixo todos nós devíamos ter na nossa casa um crucifixo porque a gente ali vê a cruz que Deus levou por nós e nós às vezes não queremos levar nem uma formiguinha da parte que Jesus passou a gente começa logo a meter as mãos à cabeça Jesus como é que vai ser não sei o que a minha vida assim e só sabem e isso é um percurso e Deus está dizendo que seja lá o que for o nosso caminho que Ele está sempre presente minhas amigas eu não vou já finalizar o vídeo eu vou fazer o que eu tenho a fazer depois eu mostro a vocês o que é que eu fiz e quem sabe alguma outra coisa que apareça aqui e que eu acho que deve compartilhar com vocês fiquem por aí que a Isa já volta até já minhas amigas e minhas amigas já tinha dito que eu não ia misturar o almoço deste mas pronto as batatas eu já lhes cozi que está aqui batata doce e batata branca aproveita essa batatinha doce que eu já coloquei duas polis que estavam em pudros e temos que aproveitar as crianças não se importam muito com batata doce elas comem a batata branca não faz mal nenhum que elas não vão brigar aqui dentro e vou fazer um refogado de atum quase sempre quando é essa salada de atum muita gente não faz eu também não fazia e faço de vez em quando isto não é sempre era colocar agora o batata aqui por cima o azeite enfim temperar com um bocadinho de pimenta etc dessa vez eu vou fazer o refogado na panela na panela na frigideira e vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer pronto primeiro que tudo a gente usa a gordura que estou acostumado e nesse caso eu vou usar o azeite que vocês sabem quase sempre que é isto que é isso para cozinhar cá em casa e vou também aqui adicionar cebola como vocês sabem muita gente não gosta de cebola crua nem mesmo cozida não gosta de cebola e o que é que a gente vai fazer a gente vai deixá-la ficar muito bem refogadinha muito bem refogadinha para não aparecer aqui por cima porque refogado e cebola não é refogado sabem é pequena o mais que é puto e vou também adicionar aqui o óleo se vocês não quiserem pôr o óleo não põem mas eu acho que o óleo dá toda a diferença quem não quiser colocar o óleo aqui coloque o óleo na cozidura da batata tá bom agora vou também aqui um bocadinho de sal vamos deixar a cebola até que a batata já foi cozida com sal mas pronto sabem que a cebola é meio adocicada por isso vamos colocar um pouco pronto vamos então deixar isto lá está aqui agora fazia falta uma tampinha estão a ver porque porque a tampinha ajuda a cozer mais as nossas coisinhas que a gente coloca a cebola e outra coisa qualquer pimentão tudo qualquer refogado com tapa refoga mais depressa quando ficar a modos de a gente continuar a receita é mostro as amigas eu julgava que estava a gravar não gravei depois da cebola está toda refogadinha eu meti a salsa e agora eu meti o pimentão defumado sabem vocês também podem poupar porque é a mesma coisa mas pronto com nomes diferentes e a gente mexe quem for assim mais coisa de cebola isto que eu estou fazendo aqui vocês podem colocar um pouco de polpa de tomate e depois ralem e misture e depois o até no final sabem agora aqui vamos pôr um pouco de seme de limão galego aqui vocês vão ver que isto vai ficar aqui eu vou pôr um pouco de pimenta preta a pimenta branca a pimenta em calda como vocês quiserem agora aqui quem esquece-me de colocar vai buscar um pouco de vinho branco um pouco de vinho branco ninguém fica a sem e agora a gente vai passar no picador na picadora ou na varinha mágica como vocês tiverem aí só para não acharem essa coisinha de cebola quem não tiver problema deixe ficar porque não tem problema até gosto mas é ver passar porque senão as crianças não comem pronto eu já veu ralei vocês estão vendo o mundo fica assim agora aqui vou colocar aqui o limão peco e ver com este coisinha assim de ralar eu vou pegar em 3 ovens e vou colocar e vou ralar aqui assim pronto minhas amigas agora a gente mexe aqui o ovo e ver também colocar aqui o ovo eu tenho aqui 4 lotras de ovo escorridas pessoas sabem que eu tiro o olho e passo por água e está assim um peco bastem eu vou adicionar um pequinho de água para fazer um molhém está bom muitas vão dizer assim água para pôr no molho para pôr por cima das batatas é como se fosse um molho qualquer não é é como se fosse um molho qualquer um refogado qualquer depois a gente vai provar para ver se está bom de sal e amigas temos que ser criativas e com um peco fácilmente sabem com um peco em fácilmente colar que isso não é assim um prato tão rápido porque tem vários passos a molho mas também vou ver por aí terão cebola para quem não tem problemas não tem que sujar o coisa para picar vamos com a cebola picada eu por mim e a mesmo com a cebola assim picadinha mas quem tem crianças já sabe aqui nesse molho podem juntar pimentão refogado pimentão verde pimentão vermelho pimentão laranja pimentão amarelo qualquer cor podem juntar milho podem juntar ervilha cozida isso aqui vai ao critério de cada vez a minha função aqui é só dar essas dicas enhas essas de vez em quando essas receitas mais mirabolantes mais simples que tudo se faz agora vou provar para ver se realmente está bom aqui de sal ou de pimenta e pimentão bem pouco sal porque as batatas já têm realmente é preciso mais sal pimenta e um pouquinho mais de pimenta vamos mexer tudo e pronto e pronto minhas amigas agora a mexer e colocar aqui por cima da nossa batata minhas amigas assim fica o nosso almoço de ex coloquei essas azeitonas por cima aqui num pirex com um empaneno muito bonito por baixo a nossa saladinha ou como vocês estão vendo tomate e alface cebola e ervilha que eu cozinha à parte porque vocês sabem que a cebola as crianças não gostem e a ervilha nem todos gostem tão bem por isso é gosto de colocar aqui à parte mas vocês que vejam se não dá um toque assim bem mimoso e bem reconfortante utilizando apenas um paneno que vocês tiverem na vossa casa aqui estou usando esta bancada mas vocês podem usar a vossa mesa fazer isto assim porque dá um toque muito agradável e assim ao ver a pessoa vê que a gente teve o cuidado de fazer assim de colocar as coisas com boa aparência minhas amigas eu não vou já finalizar o vídeo depois eu vou mostrar mais qualquer coisa e fiquem por aí quem viu o vídeo até aqui se tiver almoçado já ou jantado depois espero que tenham comida comida agradável a vocês não é cada pessoa come o que gosta e se caso vocês fizerem depois essa receita me diguem se vocês gostarem muitos beijões fiquem por aí e até mais logo minhas amigas eu venho aqui a falar com vocês a gente agora a gente não estava à espera mas tivemos aqui um casal a bater à porta que é um casal aqui que vê os nossos vídeos e não vê de um nome não é até porque temos que guardar respeito às pessoas mas não estava a contar fiquei muito feliz gente todos ficamos muito felizes ao receber os nossos amigos não é foi um casal no qual é mão de muitos beijões esqueci que depois ela vai ver esse vídeo com certeza e ela trouxe aqui uns mimés ainda não sei o que é para ser sincera com vocês vê aqui neste saquém vê aqui neste saquém e ia ver mostrar o que é que veio não vejo assim para quem é porque não sei não sei o que é que vê só o ver simplesmente mostrar está bom pronto começão de primeiro tenho aqui um boné ah acho que são do Canadá está a ver tem aqui o papelinho ainda ah diz Canadá boné tem aqui isso acho que é cigarros não sei se posso mostrar a marca mas é uma carteira de cigarros sabem que o José Feima e então isto é para ir com certeza aqui tenho um perfume de certeza que é feminino não é e é é da Jennifer Lopez nunca vi esse perfume já o vi no nome mas nunca experimentei e eu adoro 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 perfumes se é uma das coisas que adoro é o cheiro de perfumes adoro adoro mesmo e com certeza que eu já abri para mostrar a vocês tão lindo olha estão a ver por trás tem esta pedrinha aqui ó agora vamos ai tão cheiroso cheira alícia tão cheiroso ó deste perfume estão a ver olha tem assim um 3D se eu fizesse tem umas coisinhas por dentro é no vidro mesmo a ver muito cheirosas acertei no cheiren gosto muito isso é uma amante de perfumes tem aqui senhora das receitas deve ser alguma peça de vestuário vamos a ver o que é que tem aqui tem aqui umas meinhas há umas meias que é sempre bom para os nossos pezinhos muito lindas tem aqui umas peças íntimas umas calcinhas uma canizola tem aqui uma canizola uma cor muito bonita eu gosto muito desse tom de cores assim um verde tão bem aquele verde tropa naqueles tojos o cinzante eu sou assim pacuja sem neutras muito linda dá estão a ver e tem aqui um chocolate vocês que vejam a imensidade desse cachoto este é enorme gigante chocolate merci chocolate que são muito famosos esses chocolates até em filmes já saíram em filmes de de Hollywood eu já vi e tem um peso eles são bem pesados eles são bem pesados não sei se tem aqui o peso deles mas não tem mas minhas amigas ah está aqui 675 gramas são bem pesadinhos bem pesadinhos estão a ver minha amiga muito obrigada seja pela saúde de vocês dois pela vossa família que Deus vos traga muitas alegrias muita saúde muita saúde principalmente o que eu desejo a toda a gente porque o que eu desejo para todos e também quero para mim é muita saúde paz amor e alegria e muito obrigada mais uma vez por esses imens por esses presentes que nos trouxeram e só a presença de vocês valeu por isso tudo é o carinho que vocês dão a nós ao virem cá se dirigir às nossas casas à nossa casa até falham de nossas casas à nossa casa e virem cumprimentar a gente só sabem que a gente são pessoas emelhos pessoas pobres mas a nossa casinha é pequena mas cabe todos está bom? muitos beijões fiquem por aí que é já já de repente vamos misturar mais alguma coisa quem sabe minhas amigas eu fiz uns pãozinhos de leite aqui para as crianças com os gostos é muito fácil de fazer eu não gravei porque isso é a mesma massa que eu fiz as coações de brioche sabem é a mesma massa só que eu fiz assim redondens mas eles guerrem-se no tabuleiro sabem para mim não pousou 3 ou 4 em cada tabuleiro eu coloquei em 2 tabuleiros mas eles agarraram-se uns aos outros mas olha minhas amigas tirei agora mesmo de forno ó ó vocês estão a ver tão fofens ó ó uma coisa mesmo muito muito fofinha ó ó eu tenho aqui este arranjo que foi me oferecido por uma seguidora aqui do canal que ela ofereceu ela mora aí no Canadá mas ela ofereceu-me aqui agora no Natal mas eu queria dizer que isso é que quem foda aqui se quiser comprar arranjos tanto de Natal como para aniversários para qualquer estação para qualquer coisa para qualquer evento que tenha dirija-se à loja Recanto Perfumado que é da nossa amiga aqui que também vê os nossos vídeos a loja chama-se Recanto Perfumado ela tem uma página no Facebook é só escrever este nome vocês vão lá ter lá tem os contatos da loja quem quiser comprar algo para qualquer evento aniversários seja lá o que for dirige-se à nossa amiga porque ela faz arranjos muito bonitos muito bonitos isso foi um dos arranjos que ela faz mas ela tem lá imensos ok e quem quiser ver os pãozinhos melhor por dentro que a gente vai tomar o café é no canal do José é vlogs e lives do Capelance dirigem-se ao canal dele que é lá que vamos comer os pãozinhos que estão uma delícia de fofos está bem da minha parte muito obrigada a todos muitos beijinhos uma continuação de uma boa quarta-feira e até amanhã se das quiser do Capelance do Capelance do Capelance